Olha aí, o Robson já pulou lá pra frente, né? Que isso? Não, eu coloquei bem no comecinho. Não, mas tá aqui com 1 minuto e 48 do filme, como que tá no comecinho? Ah, você não vai querer ficar vendo isso aqui, né? Ah, tá, tá. É que a gente tem que ver pra onde tá indo o nosso dinheiro, né? É. Realista, né, esse cabelo, né? Nem parece uma peruca. Portal pra quinta dimensão. Ora, vejam, cinema nacional com efeitos especiais, né? É, cara, gente. Você vê que o negócio que ele tava fazendo era tão importante, né? Que ele achou melhor arrumar os papéis aí do que continuar. O Ricardo tava falando do efeito, né? Mas olha que merda esse efeito de papel voando. Cara, isso tá parecendo o efeito especial que fizeram com o chapéu do Zé Eduardo na campanha dele pra senador em 90. Eles foram no YouTube e escreveram assim. É, efeito, papel voando, chroma key. Aí colocaram no filme. Toda vez que eles colocam apresentando fulano de tal, é porque é o primeiro filme que a pessoa tá fazendo na vida. Então, vamos ver a super atuação. Seria louco se ele passasse por baixo. A Magali tem cara de psicopata. Tô sentindo um clima, hein? Meu Deus do céu. Esse é o homossexual com a maior sobrancelha que eu já vi na minha vida. E como o japonês aí é do contra, na verdade é a Mônica que come ele com cintaralho. Saudade. Que? Cara, pelo amor de Deus. Eu já falei isso acho que 700 vezes, mas é realmente muito importante ter esse climinha entre o Cebolinha e a Mônica. Tem que ter isso em tudo que é merda que a gente vai ver agora daqui pra frente? É que eles se odeiam, né? Originalmente, só que tu sabe que o amor e o ódio andam lado a lado. Ai, que amor. Isso aí, enrabamento coletivo. Olha o cascão encoxando nele aí. Preciso mostrar uma coisa. Essa cara de babaca aí só pode gostar. Olha, essa é uma foto da minha bolseta. A gente nunca vai se separar. Ah, vai tomando o teu cu, filha de uma puta. É, pra vala. Maurício essa. Devia ser Maurício Eka, porque tá fazendo um péssimo trabalho. Nossa, olha esse... Esse eye rolling que a Milena fez. O olho dela foi parar lá na nuca. Caralho, virou a tempestade do X-Men. Meu Deus. Vamos usar isso de thumb, pelo amor de Deus. Ó, participação especial aí do pai do Maurício de Souza, que legal. Ah, não. Agora é Cereja do Bolo. Música do Legião Merdana, que eu odeio. Essa é pra ser a minha querida? Cara, passou o quê? Oito minutos e até agora a única coisa que eu vi é gente filmando e tirando selfie. Esse cara, ele deve ser tão indeciso na vida dele que ele não sabe se ele tá com calor ou se ele tá com frio. Porque, sério, não faz o menor sentido essa roupa que não tem manga, mas tem touca. Denise, que tem 40 anos nessa versão. É pra ficar mais compatível com os teus desejos. Que isso, meu? Puta que pariu. Os caras fizeram ele falar que nem o Coringa do... Aquele filme do Bote. O do Heath Ledger? É. Porque ele fala meio retardado, assim. Caralho, é o Chico Anísio ali. É o Galeão com bica. Caralho, eu não sei porquê, mas ele tá me lembrando alguma sátira que o Marcelo Adnet faria essa interpretação dele. Não, o jeito que ele tá falando tá parecendo o Rodrigo Fara imitando o Silvio Santos no filme lá que vai ser. Nossa. O cara tá imitando o Roberto Carlos aí. Cara, que merda é pra ser esse cara, hein? Rodrigo Cosma. Ah, cala a boca. O Robson é contra a cultura. Não, não é assim, mas porra, mano. Quem que vai se jogar e começar... Ai, meu Deus. Ah, estou protestando. Ah, Mônica pra presidente. Olha essa merda de figurino. A maior calça do mundo. E uma calça com... Uma pantalona corre pink, inclusive, como a gente chama aqui. Brawl Bowies. Que isso? Agora que eu vi a outra ali, a calça branca cheia de letra. Que porra é essa, Jesus? Não, mas a primeira ali é aquele meme do Patolino, né? Calça de shopping. É. Pior que essa série é boa. A minha mãe chama essas calças que não fecha no tornozelo de corre pinto. Não sei por que, senão... Corre pinto. Eu não sei, pergunte pra ela depois que ela aparecer. Bom, depois que a Dani Calabresa chamava a calça do Marcio Smelling de marca pau, eu não duvido mais nada. Inclusive, a Kelly acabou adotando esse termo. Ah, você vai ir na padaria com essa calça marca pau aí. É só você olhar pra ele e falar. A culpa não é da calça. Que? Ordem dos cozinheiros. Os caras tão cagando tanta informação aí que... Espelho, espelho meu. Existe alguém mais filha da puta do que eu? Ai, nossa, olha essa minha voz sexy aqui. Eu sou o tiozão MGTOW. Depois de fumar 600 mil cigarros. Ah, dá o cu pra ele. Capitão, saco sujo. O que vocês fariam se vocês vissem na vida real uma menina com aquela maquiagem ali que eu estou esperando voltar, mas eu não sei se vai voltar. Um zóio de cada cor. Pálpebra, blush, sei lá como é que fala isso. É a famosa sombra, né? Que a gente chama isso aí. Eu chamaria ela de louca, mas tudo bem. Ah, depende do ambiente. Na Comic Con ela ia fazer um sucesso do caralho. Agora na... Na Vila Pinto, lá em Curitiba, ela ia apanhar que nem uma cadela. A favela da Vila Pinto. Ah, essas crianças de 35 anos. Então é isso? Enquanto todo mundo se chateia, você e sua família dão um jeito, tá bem? Meu Deus. A Mônica é insuportável. Olha isso. Tá de boa? Então é isso? Ela é totalmente oposta da Poliana, né? A Poliana é todo positivismo e tal, e a Mônica é totalmente bipolar. É porque ela é uma atriz muito Marcos Versátil? Versátil! Ai, cara, quem se importa com essa merda desse museu? Você queria a cara de xoxota, é? Por que que esse debilóide tá usando óculos? Torta de climão. Olha só como eu falo as gírias dos jovens. Cheio o cu na minha rola. Cara, é muito estranho, né? Porque, olha só. A mulher tá falando lá toda uma explicação. Aí, do nada, a Mônica. Cebola. Tipo, imagine isso numa situação normal. É a mesma coisa que, sei lá, tem uma pessoa falando lá. Ah, porque nós temos que ver aqui as variáveis de não sei o quê. Aí eu, do nada, sei lá. Mandioca. Tipo, porra, que coisa mais nada a ver. Legal essa decoração de peidos na parede ali, ó. Perdi minha buceta. Nossa, eu achei que ela ia falar, perdi minha buceta. Nossa. Que interno, porque ela tá aqui na minha rola. Perdi minha buceta. Nossa, por um momento eu achei que a Magali tava lambendo a bota dela. Cara, não aconteceu nada. E já passou 23 minutos. Cara, toda hora a Magali tá falando nessa porra de ordem dos cozinheiros. Mas a pessoa que ela tá falando não apareceu até agora. Isso se chama foto. Olha só, apropriação cultural. Arriba, arriba, muchacho. Tá meio esquisito esse negócio aí, hein. Vai acabar um sacrifício meio louco, hein. Vocês vão enfiar uma melancia no cu da coitada. Imagina ir no cinema ver isso. Que que é isso? Rentaizão, hein, ó. É uma buceta verde isso aí? Que que é isso, hein? Isso aí é um tentáculo que tá quase dando aquela socadaça. Não vai me dizer que tem a ver com o tio idiota dele de volta. Meu Deus. Porra, alguém tá entendendo alguma coisa? Porque eu só sei que o museu vai fechar. Eu também. E eu não poderia me importar menos. Meu Deus do céu. Cara, eu fico imaginando esse ator chorando em posição fetal. Depois que o cara faz assim, corta. Tipo, que merda que eu tenho que fazer pra tirar uns trocados. Caralho. Você é desamigado, hein. Não, é o cara que tava no quadro no começo do filme lá, que é o... O Cumbica. É, o Robson chamou de Chico Anísio e eu chamei de Galilão Cumbica. E tá parecido mesmo. E eu agora chamei de Amin Kader, ou seja, tem três perspectivas aí. É o Alexandre de Moraes. Putz. Virou filme de terror essa porra, velho. Novidade pra você, Vinícius. Isso era pra ser um filme de terror. Ah, vai adiantar pra caralho e pegar essa chaleirinha. Só a charlatã. Eu tenho certeza que deve ter um fetiche pra isso. Eu só queria avisar que a Sofia Valverde é diabética. Ela não pode estar tomando esses troços, hein. Nossa, você está sabendo muito dela, hein. Eu tô começando a achar que você tem uma obsessão, hein. E você viu que a Denise até que apareceu bastante no filme, mas ela não foi mencionada em nenhum trailer. Ai, meu Deus. Esses dramas aí. Isso acontecia também no GB, Vinícius? Eu lembro, não. Que isso? Nossa, pelo ângulo que mostraram aquele coisa deitado ali, tipo... E a movimentação da câmera parecia que um ninja ia dar um carinho, né, o Zorro. Temos aqui um cruzamento do Zorro com algum duende, uma waifu, a Mônica fazendo cosplay de Carmen Miranda e a Magali de Frida Kahlo. Exatamente. Não, e lá atrás o Jeremias, parecendo uma mistura de Vinícius e Júnior com um BA do Esquadrão Classe A, né. Como é que o elefante faz pra se suicidar? A Milena tá fantasiada de que aí? Magu, do jornal hoje? Não, e esse cara aqui com hepatite. Isso aqui é uma camisinha. Meu Deus do céu, essa Mônica é muito barraqueira. Nos outros filmes ela não era assim, olha isso. Mas eu tenho vergonha. Peraí, ele entrou na merda do espelho? Que diabo que aconteceu aí? Ah, acho que eles foram puxados, sei lá, pelos bagulhos que eles mais tinham medo, assim, digamos. O louco foi puxado pelo galhão com bica e a... O que é perfeitamente compreensível, né, já que qualquer pessoa normal teria medo do galhão com bica, né. E olha que legal esse frame da Milena, vendo se o sovaco dela não tá fedido. Esse momento é um oferecimento de Ricksona. Aí eu caí e não consigo me levantar. Gostou muito, velho. Ele falou assim, não é mentira, eu fui estuprado. Imagina se eles chegam à conclusão que eles estão presos pra sempre, ou seja, vamos transar. Fudeu. É, vai fazer o que, né? Alguma coisa nós temos que fazer pra aliviar a tensão, né, e aliviar o tesão também. Chegou o capitão. É o capitão puto. Mano do céu, olha essa interpretação. Eu estou completamente chapada. Crianças não usem droga. A não ser que seja comigo. Ih, já tá se mijando, né. Ah não, os tentáculos aí, ó. Que isso? Alguém gozou, hein. Que isso? Melhor personagem. O que a parte que é pra ser de comédia não tem graça, a parte que é pra ser de terror não dá medo. Ele é um fracasso em todas as suas tentativas. Nossa, cara. Olha essa merda. Cara, esse filme é impossível de acompanhar. O nosso cérebro simplesmente se recusa a seguir qualquer coisa. Ai. Tá muito homoerótico esse negócio. Parece que ela tá num puteiro, coitado. Ou seja, as pessoas revelam as fotos num puteiro. Pô, a minha avó Laura cobriu esse caso. A Milena não vem de uma família de veterinários? Porra, agora... Não, não faço ideia. Não, mas o cabeça de balde, ele é real mesmo. Porque tem um músico, um guitarrista, que ele se chama Buckethead. Que ele literalmente usa um balde na cabeça. Cara, olha essa roupa de merda. Mas nem o cosplay mais vagabundo do mundo ia ter uma roupa dessa. Até o meu hobby aqui tá mais estiloso. Isso aí é o Neila Torraca aí. Eu só quero te estuprar. Com um caco de vidro. Essa era aquela cena do trailer. Que porra foi essa, cara? Que que é isso? Meu Deus, o Vinícius Pelado. Essa, essa... Meu Deus, eu chupei tanta rola que eu fiquei desidratado. O Cebolinha era pra ser o cara carismático. Aí ele tem zero carisma. Aí o Cascão era pra ser o cara meio inconsequente. Aí ele é o único que vai pela lógica. A Mônica era pra ser meio irritada, mas não tão pé no saco. E é um pé no saco. E a Milena só existe. Que que é representatividade, né? Eu não duvido que esse cara seja o vilão. Ele parece o BTK. E eu teria conseguido se não fossem essas crianças enxeridas e esse cachorro idiota. Cara, olha... Parece um solo do Keith Emerson. Do Emerson Leipzig. Eu achava que era uma das trilhas brancas que o Léo me mandou do hamburguete. Caralho, eu pensei que já tinha passado duas horas já. Falta meia hora ainda. Qualquer pessoa normal ia dar uma rasteira nesse filha da puta. Não ia ficar fugindo. Ainda mais que eles estão em cinco. Mostrar, né? O Cascão fazendo o show-off de parkour dele. Pois é. Nossa, isso é tão 2006. Cara, o que que você tá falando? O teu tio tá vivo, tá morto? Que merda isso? Eu não tô entendendo porra nenhuma. É legal que em nenhum momento eles estabeleceram que o tio do cara tava morto. Você vê que também não existe cronologia nenhuma, né? De nada, né? Do nada, os caras meteram uma subtrama de parkour. Eu acho incrível que ninguém pede ajuda pra polícia, pra adulto. Muito bom, ele vem assim. Se a gente tirar o balde da cabeça dele, ele vai ficar vulnerável. Cara, se você desse uma rasteira nele naquela hora, ele ia ficar vulnerável. Ela ia fazer uma torta. É. Uma alívio gastronômica, que é que tem um alívio cômico, ela é uma alívio gastronômica. Boa! Leva 50. Ela falou assim, eu não sou uma feiticeira de verdade, eu sou uma farsa. Bom, até aí tá normal então, né? Que que eu saiba, todo feiticeiro é uma farsa, né? Então, parabéns, você já chegou no mesmo nível de... Delito, bifano. A ser bandeira. É. Chique, jeitoso. Mano, esse cara toda vez que aparecer vai dar esse saltinho de merda. Ai, meu Deus do céu, é o Nosferatu. Do nada. E olha aquele palhaço com esse negócio nas costas, parece uma tartaruga humana. Você reconhecer o clichê não faz dele deixar de ser um clichê. Cara, o que que é isso que eu tô vendo? Ah é, e ninguém filma nada, né? Pra provar que o sobrenatural existe também, né? Cara, olha isso. O cara tá usando cara de telefone. Como é que alguém escreveu isso e não falou, meu, que ridículo isso. Isso foi pra uma pessoa que falou assim, não, nós vamos filmar. Pilagra é o ator tentar levar isso a sério, né? Mas faz sentido, né? Porque o cara parece um pouquinho, uma versão iluminada do Blue Man Group, né? Defeitos especiais. É só enfiar o dedo no cu do cara e pronto. Ai, o amor, o poder do amor. O amor venceu. Alô, FBI? Ah, a Sofia já tem 18 anos, já pode. Mas na história eu não sei, né? Ah, meu Deus, eu esforrei na minha casa. Olha, um buraco do cu. Meu Deus do céu. Olha a mulher falando o árabe, pelo amor de Deus. Ei, rabi, boi, 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 boi. Cara, o que que é isso? Cara, que babaquice é essa? Eu tava esperando que ia ser um negócio tipo Scooby-Doo mesmo, que era só um idiota fingindo ou sei lá o que. Agora existe magia no universo dessa bosta. Porque o Scooby-Doo tem uma lição de moral pra gente que mostra que os verdadeiros monstros são os seres humanos. Nossa, que profundo. Mas aí nessa forma não tem lição de moral nenhuma. Na verdade aí mostra que os verdadeiros monstros são os roteiristas. Sim. Ai, vai ter beijinho. Ah, Magali, patafoda do caralho. Vai tomar seu gosto. Ela que quer. É. Já encheu a cabeça nas testas dela ali, você viu? Ela fez um motorboat. Espera aí, mas o que que tem a ver o museu que ia ser vendido e aquele espelho era o que, afinal? Porque o Maurício de Souza nunca vai deixar isso acontecer. Ah, mas isso não tem como saber. Hã? Ah, não. Vem, tem. Ah, não. Não é possível. O que é isso? Ah, é as pragas do Velho Testamento. Ah, e acabou assim? Meu Deus do céu. No final ali deu a entender de que teremos uma parte do... Os caras eles estavam tão confiantes que o pessoal ia gostar disso daí que eles já prepararam uma continuação já. Sendo que não teve a explicação de quem deu a porra do espelho pro cara. Ou seja, é tipo, ah, vai ter na continuação. Só que como foi um fracasso, não vai ter na continuação e vai ficar por isso mesmo. Só que... Considerações finais. Dizer o quê, né? Quando a gente acha que... Os caras não vão conseguir inventar mais porcaria nenhuma a respeito de Turma da Mônica, né? Os caras já são especialistas em cagadas, né? Mas a gente tá diante aqui da Mona Lisa. Cagada. É! É! É uma coisa bizarra mesmo, porque eles fizeram meio que... Sem dar todas as explicações, já pensando em fazer mais filmes e tal. Só que eu, sinceramente, acho que não vai rolar não. A não ser que seja uma coisa do tipo que eles já filmaram com antecedência. Daí é capaz de eles tentarem colocar no cinema ou no streaming mesmo. Pra tentar recuperar um pouco da grana investida e coisa e tal. É porque é foda, né? Os caras eles querem meio que perpetuar a Turma da Mônica. Pras novas gerações e pro pessoal nostálgico e não sei o que. Só que, né? Já deu no saco, já. Infelizmente, eles aparentemente não vão aprender isso nunca. Isso aí entra aquele negócio que a gente comenta de vez em quando, né? Que às vezes o pessoal até quer fazer alguma coisa nova, mas fica se prendendo com a marca Turma da Mônica pra ver se vende e se chama atenção, né? Ao invés de tentar realmente criar alguma porra nova. Fazer com personagens autorais, né? É. Talvez se fosse a Turma da Lili, jovem, né? Uma história totalmente autoral, fizesse mais sucesso. Vocês acham que esse filme conseguiu ser pior do que aquelas séries lá do Turma da Mônica lições, aquelas coisas com os outros atores? Ou vocês acham que aquilo lá é pior? Não, é fazendo uma retrospectiva aqui, eu acho que a única coisa que conseguiu ser pior do que esse filme foi aquela animação, que era da Turma da Mônica jovem também, que era muito mal feita. Ah, que tinha os emojis no rosto do lado do Turma, né? É, mas tirando isso, eu acho que esse foi o pior filme mesmo, porque assim, o primeiro filme lá era bem ruim também. Os outros, eles não eram ruins, só que eles não eram interessantes, né? É, eles eram fraquinhos. É, mas esse filme, ele chegou a ser pior do que o primeiro, simplesmente porque ele é um monte de nada. É, e só pelo fato de querer enfiar coisa sobrenatural na história, pra mim já cagou no peidar já, e entre de todas as mídias live action aí, juntando todos os filmes e o seriado, essa foi a pior pra mim. Não percam tempo assistindo essa merda, porque não tem nada que preste. A não ser por ver a gostosa da Sofia Valverde, mais nada.